Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde Estamos aqui continuando nossos treinamentos Vamos jogar de bequim Ajuda ai, tio Pegou lá? Acabou já? Porra, meu Falou, moleque Atenção a todos os instrutores Saída de bosta, como todos A gente chamou aqui na sala de aula A gente vai permanecer no mesmo exercício Com foco na curva Da inclinação do corpo em cima da moto Tirar o corpo em cima da moto A gente vai fazer ali uns 20 minutos Mesmo esquema parando lá Eu quero que vocês saiam da moto Depois a gente vai fazer a fita inteira Saindo de lá também Fita inteira e vindo lá da reta Trepado E aí a referência vai ser aqui Chega ai moleque Obrigado moleque Cadê o corpo? Chamo o corpo lá para tirar uma foto Cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Cuidado Chega Broca Perder Legal, né? Chega aí Valeu você, moleque Tem umas 10 já Vamos ali, está pronto? Vai ali Vamos Calil, puxa o pessoal Calil vai ser com vocês Mesmo procedimento, duas homens na vista Para lá nos cones já Vamos lá Mesmo exercício Postura na curva Tá legal? Aí a gente vai fazer mais uns 20 minutos Vamos lá 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 Amém. 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 Caralho, a moto é monstro, velho. Postura, postura. Tira a bunda do banco, pro outro lado. Ah, filha da puta. Seja! 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 No, rap, det. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.